Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martin Digital em Angola onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você está mais uma vez aqui de volta para um vídeo do nosso canal Martin Digital em Angola só para informar nós temos aqui um baita projeto que vai ajudar aquelas pessoas que têm dificuldades de fazer vendas online e nós aqui estamos com o objetivo sempre de agregar valor para você esse é o site retojana que você precisa conhecer aqui ela possibilita você cadastrar os teus produtos você pode ser aqui afiliado do site e ganhar umas comissões para alguns produtos aqui tem a possibilidade de você ser afiliado eu vou falar nos próximos vídeos também como você ser afiliado, como você pode ser um afiliado aqui no site e ganhar algumas comissões como você pode ser um produtor aqui no site, produzir vários conteúdos, você pode ser um produtor fazer o teu conhecimento render, tá bom? você aqui tem a aba para os produtores, você pode clicar aqui em ser produtor, tá bom? temos aqui tudo que você precisa para ser afiliado e produtor mas hoje eu vou mostrar, estamos aqui em várias lojas, tá? há aquelas pessoas que você tem um produto e você não sabe como divulgar porque vão roubar vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas aqui para quem se cadastra nas nossas lojas você pode criar aqui uma tua loja online e começar a divulgar os teus produtos por exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto só para vocês verem tem aqui uma loja minha, vou ensinar como você criar loja e como divulgar o seu ebook eu tenho aqui, por exemplo, eu criei essa loja da Tuga, tá bom? eu criei aqui a loja da Tuga, tá entendendo? eu aqui tenho vários produtos meus que estão sendo vendidos ao invés de eu fazer vendas manual, eu só tiro aqui eu venho aqui, por exemplo, tenho essas sandálias portuguesas tá? tem essas sandálias portuguesas você pode tirar esse link e divulgar, tá bom? divulgar aí, divulgar o mesmo link sobre o mesmo produto, tá? aqui tem a aba das avaliações é como se fosse a loja da Aliexpress aqui tem o revendedor você também pode obter um suporte você às vezes não está a entender como o produto vai chegar você pode conversar com o vendedor você pode clicar aqui para você obter um suporte vai pedir o teu nome e o teu usuário você pode conversar com o próprio vendedor aqui tem mais produtos da mesma ação tá? aqui tem nossas políticas de reembolso o que é que acontece aqui nesta mesma loja? nesta mesma loja existe a política de reembolso, tá? você vai vender, por exemplo, um artigo você tem de 7 a 15 dias depois da sua compra 7 a 15 dias depois da sua compra, não é? depois do produto que você encomendou o produto não chegar para você você pode solicitar o reembolso e a empresa reembolsa precisamente o teu valor conforme tá? isso são para... inicialmente está para produtos físicos, tá bom? produtos físicos que tem todas as recomendações de reembolso do teu produto e vai ser reembolsada diretamente da empresa para a sua conta, tá bom? você também é que pode solicitar mais algumas informações sobre o seu produto não é? algumas informações sobre esse produto que está sendo escrito aqui tá? você pode solicitar aqui na aba nesta aba daqui nesta aba informações do fornecedor você pode conversar aqui obter suporte ou pode usar esta aqui tá bom? então vamos lá o que é que a gente vai fazer hoje? eu vou criar agora uma loja e ao criar uma loja ao criar uma loja vamos lá supor por exemplo eu gostei desse produto e eu quero comprar por exemplo aqui o sistema de pagamento pagamento seguro satisfação do cliente você pode fazer pagamento pelo Multicaixa pelo Multicaixa Express ou pelo banco para fazer pagamento basta clicar em comprar depois de você clicar em comprar ela vai te dirigir na página do carrinho nessa página do carrinho aqui já tem por ser um produto físico repara o que que acontece nós fizemos entregas a vocês praticamente inicialmente a Express 2.800 para as províncias de Benguela Quanza Sul Namib mas se eu trocar aqui por exemplo eu tirar a província de Benguela e eu por exemplo na província colocar Quanza Norte o frete vai subir por que? por que que o frete vai subir? o frete vai mudar está a ver o frete é 9.500 a entrega desse produto porque vai ser encaminhada você pode vender o teu produto e a pessoa daí com a conexão depois do produto ser processado o cliente pagar você vai a uma das nossas instalações onde você vai entregar o produto e o cliente vai receber esse mesmo produto tá bom? o cliente vai receber esse mesmo produto tá? então vamos lá vou voltar por exemplo aqui para Luanda o preço é o mesmo Luanda por exemplo o Ambo no Ambo se eu clicar em alterar para o Ambo você verá que o preço é de 2.800 Quanzas então este vai ser esse é o preço do produto e aqui temos o preço da entrega entrega rápida 2.800 então quando ele clicar em finalizar o produto depois ele clicar em finalizar o produto aqui tem duas formas que ele pode pagar tá? ele pode pagar fazer pagamento por referência tá? ele pode fazer o pagamento por referência ou pagamento pela via do banco pagamento pela via do banco aqui tem as coordenadas todas do banco você vai colocar o teu nome completo você vai digitar o teu whatsapp vai escolher aqui depois de você fazer o pagamento colocas aqui o teu arquivo aquele recibo de pagamento e a nossa equipe vai confirmar os teus valores basta clicar aqui enviar vai mas você também pode fazer pagamento por referência tá bom? pode fazer pagamento por referência aqui já vem a entrega rápida né? shipping é loja loja que está sendo vendida aqui tem 2.800 tá? então você vai colocar aqui o teu nome a seguir a pessoa vai colocar aqui o número do telefone aqui ele vai colocar onde ele vive aqui vai colocar a localidade e aqui vai colocar o município você vai escolher o município tá? tem que colocar muito bem se você colocar uma outra província repara que basta eu colocar aqui uma outra província o frete pode alterar tá bom? o frete pode alterar por exemplo o frete altera logo se você colocar uma província errada o frete vai alterar tá bom? nós fizemos chegar para você tá? nós fizemos chegar para você tá bom? ok? e a seguir depois disso a pessoa selecionou já está tudo colocou o e-mail da pessoa depois de ela colocar o e-mail a seguir vai clicar aqui em gerar pagamento por referência quando ele clicar em gerar pagamento por referência olha o que vai acontecer repara algo bonitinho tá? ela vai ser gerada uma referência que ela vai pagar normalmente está a ver aqui aqui está a referência ele pode fazer pagamento por via Multicaixa Express pode fazer pagamento por via do Multicaixa ou pagamento bancário também então você vai lá logo que ele fazer o pagamento aqui no Multicaixa daí ele já vai receber as informações do andamento do produto normalmente o produto para esses produtos físicos o produto é processado em mais ou menos 10 minutos tá? agora você que por exemplo tem uma dúvida mas você já pagou e tem uma dúvida você pode clicar aqui em obter suporte para falar com o teu o vendedor tá bom? ok então depois disso ele fez pagamento já recebeu lá os dados no e-mail daí isso é uma das coisas muito importantes tem pagamento por referência onde ninguém vai te enganar tá bom? então nos próximos vídeos vamos continuar a falar a respeito dessas mesmas condições tá bom? e o que que vamos ver hoje? agora René o que que isso pode me fazer? primeiro você criando uma loja aqui você pode editar o teu e-book e esse e-book depois do pagamento a pessoa já receber direitamente tá bom? vou criar aqui uma loja para você criar uma loja você vai vir aqui minha conta que é minha conta depois de minha conta você vai criar vai clicar aqui em cliente é para quem vai conversar quem vai vender quem vai comprar sou vendedor tá? ok sou vendedor então daqui você vai colocar o nome do teu utilizador teu nome do utilizador por exemplo meu nome do utilizador vou colocar o meu e-mail você vai digitar uma senha tua senha tem que ser uma senha bem verificada só vai colocar o teu primeiro nome teu último nome aqui a seguir quando tiver a ver essas informações esses são alguns anúncios do site tá bom? não tem problema aqui tem alguns campos que são obrigatórios tá bom? campos que estão com X são campos obrigatórios campos que não tem X não é obrigatório você preencher essa situação da companhia a empresa você pode preencher de posto tá bom? não é um campo obrigatório então agora aqui você vai colocar o nome da tua loja como é que você quer para chamar a tua loja? minha loja vai chamar livros online ok? livros online a seguir eu vou colocar aqui o meu número de telefone tá? vou concordar que liu os termos e condições ok? então depois disso você vai receber um e-mail dizendo que bem-vindo obrigado por criar a conta na sua loja rotojana aqui tem os teus dados então depois dessas boas-vindas você vai clicar vou clicar aqui em my cont na minha conta e daí você vai poder acessar a tua conta tá? vai iniciar a sessão então depois de você criar a tua conta aqui você vai estar no painel tá? basta ir aqui em painel do fornecedor ao clicar em painel do fornecedor então aqui já tem teu painel precisamente onde estarão os teus dados tá? aqui você tem precisamente onde estarão os teus dados tá bom? onde você vai passar a ver quais são os teus ganhos os produtos presentes todos os produtos que você passar a comprar porém que você quiser adicionar ela estará aqui tá? todas as encomendas que você fez elas estarão aqui aqui tem as abas para você fazer saques os cupons de desconto que você pode criar no teu produto ansiosivamente tá bom? então nesta aula eu vou ensinar a você já ensinei a primeira aula sobre como criar a conta agora do